Música 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 Vem aí alguém onde o GPS mandou a gente Ainda que melhorou ainda Ali atrás ali era só mato Ai Deus Aqui tá bom, agora ali atrás Por cima passa a expressa Vai montar pro mato A gente tem aquele espelho ali Que a gente olha os vêm vindo o carro Olha o lugar que o GPS mandou a gente Acabando as curvas E o braço né mato E o braço Ai gente Vai Felipe dormir É Tô andando num caminho desse aqui Já uns 20km Acabando as curvas Aqui já não tem o espelho Ah tá ali na frente Olha lá na frente A gente tá louco O mar Pô Você falou que queria ir pra praia Tá aí a praia ó Olha aí ó Que preta é essa Bom nós vamos viajar um tempão aí Do lado do mar Tá filmada lá? Tem uma tazão de chá Aham Bonita né Bonita Bonita Olha o chá verde da onde vem É só a beira mar Só a beira mar Vamos rodar uns quilômetros É só a beira mar De novo o GPS jogou a gente no meio da Da montanha, da floresta Então já veio né Alguinho Você tá com a câmera da minha cara Alguinho Comércio as coisas até né Alguinho filma aí Tamo em cima das nuvens né Muito da hora E aí, Alguinha, tá filmando aí? Tô. Viemos despedir do Fujiyama-san, né? É. Que é o Monte Fuji, mas infelizmente o período que a gente veio não tem mais neve, né? Já tá quente, já derreteu, né? É. Mas, tá bom. A gente não podia ir embora sem se despedir dele, né? É. Aí agora, ó, a altitude que nós estamos. Olha as nuvens ali embaixo. Dá pra pegar? Dá. Deu? Lá embaixo, né? Parece que a gente tá de avião, né? É. Não é? Em cima das nuvens, né? Que da hora. Não é não? É. É. E aí Tchau.